Mas os anjos caíram, e se ele decepcionar, aí Deus diz, eu vou colocar a minha misericórdia nele. Os anjos não tinham, mas eles vão ter, e a minha misericórdia não vai ter fim. Se eles caírem, eu vou levantá-los. Capítulo 2, versículo 8. Veja que primeiro Deus sopra no nariz do homem e coloca o seu espírito, a sua essência. E o homem se tornou a alma vivente. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Agora o homem perfeito, criado para não conhecer a morte, criado para viver eternamente, polido, novo, sem desgaste. Diz o Gênesis 2 que Deus planta um jardim na terra, escolhe na terra um lugar geográfico, planta um jardim chamado Éden. Que se fôssemos falarmos hoje, a igreja. Ele planta o jardim e coloca o homem lá. E dá ordem ao jardim, que produz alimento para ele. Cuide dele. Porque o dever dele era adorar. Se relacionar com Deus. A Bíblia diz que a partir daqui, todos os dias, tinha culto no Éden. Agora a terra se relacionava com Deus. Agora o homem adorava a Deus. Todo entardecer, Deus vinha para o culto. Descia do trono. Entrava no jardim. O homem estava tão santo, tão em espírito, que pelo barulho dos passos, já dizia, ele chegou, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Capítulo 3, Lúcifer vem, faz a proposta ao ser humano e eles resolvem aceitar e esquecer da bondade de Deus. Quando eles desobedecem a única regra, os irmãos vão te convir que uma regra é uma lei, ela é estabelecida por uma autoridade soberana. Por exemplo, a autoridade soberana aqui é o prefeito. Se ele disser, vai usar máscara, vai usar. É estabelecida, vai ter que obedecer, senão paga as sanções. Então aqui, Deus estabeleceu como autoridade soberana. De toda a árvore do jardim, você pode comer menos uma, uma regra, uma lei. Para ele viver debaixo da lei de vida e não morrer. Na morte, porque disse Deus, nos dias que você desobedecer, certamente morrerá. As consequências físicas e a pior, a segunda morte, separação eterna de Deus. Aí Lúcifer faz com que o mesmo erro que ele cometeu, o homem cometesse. Veja que o princípio de igualdade derrubou Lúcifer. E o princípio de igualdade, o homem também desobedeceu a Deus. Aí Deus vem para o culto, e a igreja está vazia. Ele busca o adorador, mas a desobediência trouxe o pecado. E o pecado arrancou ele da igreja. E Paulo diz que fez uma separação. Romanos 5, 19, Paulo diz que pela desobediência de um homem, o pecado entrou. E o pecado criou uma separação entre Deus e o adorador. O ser humano foi deteriorado pelo pecado. E a consequência do pecado foi a morte. Então o juízo de Deus era para condená-lo. O juízo, juridicamente falando, porque já tinha uma jurisdição condenatória, era para eles tomarem o mesmo destino de Lúcifer. Condenado direto ao fogo eterno. Mas os anjos não tinham a misericórdia. Mas Deus já fez o homem com misericórdia. Então a misericórdia atuou, e Deus não o destruiu. Mas por conta do pecado, o homem é destituído da presença de Deus. O homem é expulso da glória de Deus. O único lugar na terra de adoração é fechado. A Bíblia diz que o jardim foi fechado, a igreja. Uma espada de fogo guardava a entrada e os querubins. Para o homem não ter direito de viver de novo a lei da vida e comer da árvore da vida. Veja que agora ele vai viver pelo suor do próprio rosto, pelos seus sacrifícios. Porque foi deteriorado. E Deus nunca desistiu de querer renová-la. Veja que Deus vai dando chance, vai dando chance. Quando chega no capítulo 6, veja que Deus queria tanto renovo para ele, que Deus desce para observar o comportamento desta geração de Adão, o ser humano. É Deus que desce. Então a Bíblia diz que o pecado, a desobediência abundou. E quando a desobediência abundou, passou a todos. A epígrafe do Gênesis está no total. Está dizendo, degradação geral do gênero humano. Toda a raça humana foi deteriorada, degradada pelo pecado. E Deus quis renovar, mas ela não quis ser renovada. Aí o pecado e a morte disse nesta primeira, segunda audiência. Venci. Aí Deus disse, está certo. Vou desistir. Está escrito. Eu vou dar fim a eles. Vou desistir deles. Vou dar cabo deles. Me arrependi de os ter feito. Juridicamente falando, Deus assinou a destruição. Então o pecado e a morte gritavam de alegria. Porque o ser humano não ia ser renovado, ia ser destruído. Mas quando eles pensavam, eles esqueceram que a misericórdia estava lá. E quando Deus assina, ele como juiz soberano, autoridade suprema. Ele mesmo usa um recurso. Para preservar o ser humano. O recurso da graça. Eles não merecem, mas eu vou usar a minha graça. Porque eles têm misericórdia. Então pela graça, Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus resolveu preservar oito almas para renovar posteriormente. E Deus resolveu preservar oito almas para renovar 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 oito almas para Obrigado.